Eu já sei Cuidado com esse pai, se paga que o nosso povo vai criar assim Se for sonhar, se for querer, se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar E deu o valor que eu senti Cuidado com esse pai, se paga que o nosso povo vai criar assim Se for sonhar, se for querer, se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você Te perdoa o meu país, esqueço tudo o que me fez Por amor, por ti, amar demais Pois quem me ama fica assim É o amor que está em mim Vem trazer de volta a minha paz Se for sonhar, se for querer, se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você Eu amo você Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você Se for chorar, se for chorar, vai se lembrar que eu amo você